Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês os 5 batons que eu estou em love, no momento Em love, no momento Em love, no momento E eu espero que vocês gostem, se vocês... Se vocês querem acompanhar, é só continuar assistindo Vem comigo Então eu já tô aqui, sem nada na boca, tá? E meu filho acordou Vamos tentar Com criança é assim Você não vai deixar a mamãe gavar não, vem Oh, bururuco, bururuco Oh, bururuco Oh, tudo é tudo da mamãe Deixa a mamãe gavar, bururuco Bom gente Vamos tentar, né? É... Gavararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar um pouquinho de base, sabe? Pra deixar o batom com a cor que ele tem naturalmente, porque se você passa, os seus lábios eles são avermelhados, se você passa um batom rosa por cima de um vermelho, ele vai mudar a tonalidade dele, então pra você pegar a cor original do seu batom, é necessário que você passe a base na boca pra deixar opaco e receber a cor do batom original. Então vamos lá. Os meus queridinhos, eu sempre passo quando o batom é muito seco, mas que deixa um aspecto de craquelado na minha boca, eu sempre passo uma manteiga de cacau antes, ou então um hidratante labial, pra poder fazer essa hidratação dos lábios. Como este que eu vou usar agora, ele não é tão seco assim que craquela, eu não vou usar. O meu primeiro batom queridinho é esse aqui da Anitta, ele é o Nua, e eu sou apaixonada nele, então vamos usar ele. E ele vai secar. E ele é lindo, olha. Olha como ele é lindo. E assim, gente, eu sou apaixonada por os batons da Anitta. Não porque é a Anitta, mas porque a fórmula dele, ela é muito boa, ele dura muito tempo. Eu já fiz o teste, sabe, de comer, de tomar as coisas com este batom e realmente ele é top. Sem falar nas cores, né galera? Porque lindo, 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 lindo. Vou tirar este batom, voltar com o outro e já eu volto. Próximo batom que eu sou apaixonada também é da Anitta. Vamos rotar, fio, vamos rotar. Ai, me estrega na minha cara. Bom, o próximo é da Anitta também, e é o cappuccino da Anitta. Olha que lindo. Gente, pra quem não sabe, eu não uso mais demaquilante. Porque eu aprendi... a fazer meu próprio demaquilante. É só você misturar em um potinho. Eu misturei nesse aqui mesmo, que era o meu antigo demaquilante da Eudora, que personal muito bom. Mas eu aprendi a fazer um igual. É o demaquilante bifásico também. Você mistura. Metade... Do fotinho. De soro fisiológico. Metade de óleo de amêndoas. E pronto. Esse demaquilante tá pronto. É só chacoalhar e ser feliz. E o próximo batom que eu amo e sou apaixonada também é da Anitta. Que é este Azaleia. Ele é um vinho. Um vinho, não sei. Ele é mais fechado, sabe? Olha que lindo. Voitei, 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 gente. Porque eu voitei. Voitei, muito bavo, sabe? Acho muito, muito bavo, esse povo. Eu gosto de ficar nabalhecendo aqui também com minha mãe. Eu não gosto também não. Tá, mas é lindo, não é? Olha. Bocão. Bom, o próximo que eu gosto muito é esse aqui da Queen. Ele é um rosa bem lindo. de noite. Lá que, oh... Quantas coisas eu perdi, quantas vezes eu não quis te ouvir Quantas vezes meu orgulho falava e eu me calava na hora de agir. Não sou bom com as palavras. Sabe quantas loucas eu beijei Imagina que eu assuma O sol vai surgindo daqui Lentamente você Se escondendo de mim E se eu bater na sua porta agora Toda brava duvido que tu não volta Noragato, o que importa é que nós se gostar Se existe diferente do mal Ela gosta de você Meu próximo queridinho É esse 24 horas, mate, vermelho Sai usa É baratinho E para com essa sacanagem Essa noite você é só minha Deixa eu te fazer rainha O mundo inteiro para Pra ver você Passa, passa And if you feel You're sinking I will jump Right over E para com essa sacanagem Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Compartilha com a amiga Fica ligadinho para o canal E aí eu te sigo Esquece as neuroses Do futuro Uma dose de escórdia Do cu Fala a vontade Que eu expulgo Agora queira Um beijo Um beijo Tchau